Você tá cansado daquelas farms de cana tradicionais que ficam horas e horas e horas pra dar isso aqui de cana? Eu acho que você merece uma coisa diferente, né? Eu acho que você merece uma coisa muito mais eficiente e muito melhor do que isso. E pra você que tá chegando agora e não viu o último episódio de Bedrock Adventure que vai aparecer aqui agora, eu mostrei um modelo de farm de cana completamente eficiente. Esse modelo aqui, ele é muito eficiente. Só que na 1.15, esse modelo que eu apresentei pra vocês foi desatualizado. Ele não funciona mais. Só que o Dio é um cara que corre atrás e eu sei que você merece. Você merece isso aqui, cara. Isso aqui foi feito pra você. E esse modelo funciona na 1.15. Olha só como é maravilhoso. Esse sistema aqui, ele é muito eficiente. Pra vocês terem ideia, vou até pegar aqui, ó. Caiu quantos? 2. Caiu 2 agora. Tinha 9. 9 não é a quantidade que dá por hora. É a quantidade que dá por minuto. Multiplica 9 por 60. São 540 canas de açúcar por hora. Você tem noção? Que uma máquina dá 540 canas de açúcar por hora. São 8 packs e meio praticamente. Isso é uma máquina. Imagina se você fizer 4. Imagina se você fizer 10. Imagina se você fizer 15 máquinas dessas. A quantidade de cana que você vai ter. E eu acho que na verdade você vai precisar de só uma, né? Chega de blá 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 e vamos pro tutorial. Peraí, 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 peraí. Antes disso. Ah, deu. Mas essa aqui, me prova que ela não funciona. Prova pra você aqui, ó. Ela não funciona. Eu não consigo colocar cana aqui mais. Nem quando ela tá ativada. Infelizmente. É uma tristeza. Então vamos lá. Pra gente fazer aquela belezinha ali, a gente vai precisar de 24 vidros. Eu gosto de vidro porque eu gosto de ver a farm funcionando, mas pode ser qualquer outro bloco de construção. Transparente ou não. 9 blocos de quartzo. Também qualquer bloco de construção. Você vai escolher o lugar onde você quer colocar essa belezinha e vai fazer o seguinte. Bom, você vai colocar um bloco assim, outro bloco assim e outro bloco assim, ok? Agora você vai contar um aqui, vai colocar um bloco, vai contar um aqui, vai colocar outro bloco. Em cima desse você vai colocar um bloco de apoio, vai puxar pra cá e pra cá. Pode quebrar esse aqui. E agora você vai puxar um, dois, três, quatro. Esse aqui você pode quebrar e esse aqui você pode quebrar também. Essa praticamente é toda a estrutura que a gente tem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o pistão aderente. Vamos colocar ele nesse bloco aqui virado pra cá, ok? E o outro pistão a gente vai colocar nesse bloco aqui virado pra cá, certo? Agora, tá na hora da gente começar a mexer com redstone. Mas antes disso, vamos pegar o vidro tingido e vamos fazer o seguinte. Vamos puxar aqui um, dois, três. Exatamente. Pode quebrar aqui, ó. Desculpa. Um, dois, três e não quatro. Aqui você pode puxar um, dois. Um, dois. Agora você pode fazer a volta aqui em cima. Assim, exatamente assim. Eu gosto de manter esses aqui atrás, ó. Porque talvez pode bugar a cana. Então pra gente não perder nenhuma eficiência, ok? Podemos puxar aqui. Esse puxar um, dois assim. Um, dois assim. Maravilhosamente. E aqui, ó. A gente pode simplesmente puxar um bloco pra frente assim. E o outro bloco pra frente aqui. E aqui a gente pode fechar. Exatamente aqui, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai colocar um bloco de apoio. Aqui. A gente vai colocar um bloco de apoio ali e outro aqui. A escada tem que ficar exatamente assim, ó. Certo? Aqui na frente a gente vai colocar as tochas de redstone antes de colocar água aqui. Porque senão nós teremos um pequeno probleminha. Vamos colocar uma tocha aqui, uma aqui e uma aqui. Beleza? Vamos pegar esse repetidor e colocar ele exatamente assim. E aqui vamos colocar a redstone. Ó. Vai começar a ativar. Agora você vai pegar a alavanca, vai colocar nesse bloco de cá e vai ativar. Vai ficar assim, né? Agora você vai colocar uma areia aqui, uma areia aqui e outra areia aqui, ok? Pode pegar a sua água. Você vai colocar nesse bloco de cá. Beleza? Vai ficar ali na escada, lindamente. E agora você vai pegar o nosso baú. Você pode colocar aqui, ó. Um bloco de apoio. Vamos colocar o baú aqui. Vamos quebrar o bloco de apoio e vamos colocar o funil mirado nesse baú. Agora a gente vai colocar aqui a nossa cana de açúcar. Maravilha! E é só ativar aqui, ó. Que daqui a pouco ela já vai estar 100% funcional. Vamos ver aqui. Aê! Maravilha! Já caiu a primeira cana de açúcar que ela já está funcionando. E é só deixar ela aí horas e horas e horas e horas ligada. É claro que você tem esse barulho, mas nada é perfeito, né? Que vai te dar muita cana aí para a sua decoração, para as suas farms, para as suas trocas, para tudo que você precisar no seu mundo. Então é isso, pessoal. Esse foi um pedido de toda a comunidade quando eu postei o vídeo. Então se você quer que eu construa alguma coisa de redstone ou alguma construção, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar construir o máximo possível ou trazer algumas boas referências para vocês. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho